O R36S é um excelente aparelho que todo mundo já sabe. Com ele, você pode curtir diversos retro games de diversas plataformas, desde o Atari passando por Super Nintendo, Playstation 1 e até alguns jogos de PSP possível emular nesse portátil. Se você já tem o R36S, confira a playlist que deixei no card e na descrição. Lá tem diversos vídeos relacionados a esse portátil. Agora, se você não tem o R36S e quer adquirir um, você encontra esse item e diversos outros no AliExpress. Na descrição e comentário fixado vou deixar links para você adquirir o seu. Tem um cupom disponível, assim você paga ainda menos no R36S. Como dito anteriormente, esse portátil é capaz de rodar apenas retro games até Dreamcast, Nintendo 64 e PSP. Mas se eu te disser que dá para ir além, com um app bem conhecido do pessoal entusiasta na questão portabilidade. Sim, você viu no título. Vamos mostrar como jogar aqui na tela e controles do R36S e toda a biblioteca dos jogos do seu PC. Isso é possível graças ao Moonlight. Mas, Michael, por que só agora você está falando disso? Então, antes precisávamos fazer uma gambiarra doida, instalar um sistema antigo, alterar configurações em arquivos de texto para os botões funcionarem corretamente. Então, dê uma segurada até que aparecesse uma opção mais prática para os usuários. Agora é certo, você vai conseguir usar o Moonlight em sistemas atualizados e sem tanta gambiarra. Fica atento a todos os detalhes do vídeo. Para isso funcionar, temos alguns pré-requisitos físicos e também de software. Os requisitos físicos. Já que esse aparelho não tem Wi-Fi integrado, você vai precisar adquirir um dongle Wi-Fi compatível e um adaptador ATG USB-C. Na descrição do comentário fixado tem links para você adquirir os dois, caso não tenha. O sistema operacional ou firmware, como dizem por aí, requerido para funcionar é qualquer um dos sistemas disponíveis para o aparelho. O Amberlec, o Rocknix e, é claro, o ArcOS. Todos eles são compatíveis com o Portmaster. Se você não sabe do que se trata, vai precisar saber. É só ir aqui no card ou na descrição que eu mostro como instalar e atualizar o Portmaster. Antes de seguir outro pré-requisito, o servidor Sunshine precisa estar funcional no seu PC, que fará o streaming. Com os requisitos atendidos, ligue o seu R36S. Certifique-se que o seu portátil está conectado à sua rede Wi-Fi. Lembrando que para essa conexão ser fluida, você precisa ter o Wi-Fi 5 GHz da sua casa. Não que no 2.4 não funcione, mas se ficar travando, não diga que eu não avisei. Depois de conectado, abra o Portmaster. Procure na seção All Games – Moonlight New. Selecione duas vezes com o botão A para instalar. Pequena pausa. Esse vídeo só existe pelo trabalho do programador Jan Trueno, criador dessa aplicação e de diversas outras dentro do Portmaster. Vou deixar o link na descrição da página Cofi do Jan Trueno para você que deseja apoiar financeiramente o desenvolvedor. Depois instalado, é só sair do Portmaster. Agora abra o Moonlight New na seção Ports. O programa tem essa carinha. Primeiro vou mostrar Settings, que tem configurações para fazer sobre a transmissão. Aqui navegamos entre as opções para direita e esquerda no D-pad, e fazemos alterações para cima e para baixo também no D-pad. Em Resolutions, deixe 640x480. Bitrate vem por padrão 2500. É uma taxa de transmissão baixa, mas também pode ser alta. Entenda. Isso depende da tecnologia do seu Wi-Fi. Resumindo, quanto mais bitrate, melhor será a qualidade de imagem. Só que não existe almoço grátis. Isso exige uma conexão mais rápida e confiável. Então, se você tem um roteador apenas com conexões 2.4 GHz, deixa do jeito que está. E se houver travamentos durante a transmissão, você pode ajustar aqui para diminuir essa taxa. Já você que tem roteadores 5 GHz, pode deixar esse valor em 2500 também e aumentar se você achar necessário mais qualidade na transmissão. O Frame Rate vou deixar em 60 mesmo. Você que tem redes 2.4 GHz, se começar a travar, é só você abaixar para 30 fps. Em Codec, não mexa, porque na prática é imperceptível a diferença entre os Codecs. A opção Remote Optimize mantém alto. SFX, você pode desabilitar se o barulho de navegação do app for um incômodo para você. Durante o uso do app, tem uma música de fundo, que você pode trocar. Por fim, temos 4 temas disponíveis para o aplicativo. Escolha o que mais te agradar. Vamos retornar até o menu principal apertando B. Em seguida, entre em Connect. Na opção do meio, entre com o IP do seu servidor Sunshine. Se não faz ideia do que é isso, é só conferir o vídeo de instalação do Sunshine. Eu mostro como adquirir esse IP. Depois de preencher o IP, selecione a opção Pair. Na tela vai aparecer o PIN e no seu servidor Sunshine vai aparecer a notificação para você parear. Agora, lá na guia PIN do servidor Sunshine, é só digitar o número que está na tela do aparelho e clicar em Send. Show! Agora, no portátil, retorne com o botão B. Entre novamente em Connect. Agora na opção Reload Apps. Isso irá construir a lista de jogos configurados no seu servidor. Quando terminar, basta retornar ao menu principal e selecionar Play. Escolher o jogo e ser muito feliz. Uma funcionalidade muito legal para você que fez o mod que adiciona o motor de vibração aqui no R36S é que também funciona em jogos compatíveis com vibração. Dá uma conferida no vídeo aqui no card ou na descrição. Eu mostro como adicionar esse motor aqui. Vamos aos detalhes. Que não chegam a ser problemas, mas os botões ABXY reconhecem no PC com o padrão Xbox. Então, pode ser um incômodo para alguns. A alternativa é você configurar dentro do jogo o mapeamento dos botões. Agora sim, um problema de fato. Foi utilizando o sistema UmbraLac. O mapeamento do botão R3 sai no PC como se tivesse apertado o botão Home. Em jogos que requerem esse botão, pode ser um problema. Até que enfim entreguei esse conteúdo. Já estava caducando essa promessa, né? Tudo graças ao John Trueno. Se tem aquele cascalho sobrando, considere apoiar o desenvolvedor no Ko-fi. O R36S ficou muito popular nesses últimos meses. Vira e mexe ele vai aparecer por aqui. Fica ligado no canal. Se você não tem e quer um R36S, você pode adquirir ele no AliExpress, por aquele preço camarada. Tem links desse portátil e de uma seleção com milhares de itens com até 80% de descontos. A maioria deles tem frete grátis. E não esquece, tem cupons disponíveis. Tudo na descrição e comentário fixado. Obrigado por vir e assistir até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e ativar o sininho. Aí você recebe notificações sempre que sair vídeo novo por aqui. Se gosta muito do nosso trabalho e quer apoiar ainda mais, considere se tornar um membro. Por menos de 3 reais por mês, você patrocina novos itens como os que você viu agora. Consequentemente, ajuda na produção de novos vídeos como esse. Na tela, eu deixei uma playlist de outro portátil incrível que mostrei aqui no canal. Deixei também um vídeo especial para você. Eu espero que goste. Eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Nos vemos no próximo vídeo.